Música Eu sou o Lucas Te recebo da luz Te recebo da luz Minha esposa A minha esposa Te caminhar e ser eu Amar e te respeitar Amar e te respeitar Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na saúde e na doença Todos os dias Todos os dias Amar e te respeitar Amar e te respeitar Música 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 Touch me, touch me, touch me, touch me, touch me to another place I'm going to teach, I know I'm not, I'm just confused Música But you don't have, you don't need it now, or you don't know if you feel, somehow Se inscreva no canal e ative o nosso próximo vídeo. A goleza 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 Tchau, tchau.